A Luz Raiou Anunciando Que em Belém nascia o Salvador No céu Apareceu Anjos cantando Dizendo glória a Deus A terra via o menino Deus O Criador se misturando a criatura Tudo isso pra buscar os seus O próprio amor indo à procura Morrer na cruz era o preço Mesmo assim veio pagar A salvação do mundo era aquele menino A cura para a alma era aquele menino O único caminho pra chegar a Deus Nasceu A atmosfera ficou diferente O verbo se fez carne e habitou entre a gente Nasceu na terra o Salvador E um coral de anjos cantou Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O pai da eternidade O pai da eternidade Do preço à liberdade Jesus o Salvador A Deus A Deus Seja glória A Deus Seja glória A Deus Seja glória Pelas bênçãos Pelas bênçãos Sem fim A salvação do mundo era aquele menino A cura para a alma era aquele menino O único caminho pra chegar a Deus Nasceu A atmosfera A atmosfera ficou diferente O verbo se fez carne e habitou entre a gente Nasceu na terra o Salvador E um coral de anjos cantou Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O príncipe da paz O pai da eternidade Do preço à liberdade Jesus o Salvador Paz na terra Aos homens de boa vontade Veio ao mundo a verdade O dono do amor O príncipe da paz O príncipe da paz O pai da eternidade Do preço à liberdade Jesus o Salvador Jesus o Salvador O cê é o amor 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 A CIDADE NO BRASIL